Hoje eu acordei com saudades de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até emudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Deixei aquela árvore tão linda onde eu Com o meu canivete um coração eu desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu Ser seu grande amor então jurei O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou Roubando uma rosa amarela pra você Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor Crianças que não param de cor A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu Quando vergonhado de namoro eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu Ao primeiro beijo que eu lhe dei A gente vai crescendo, vai crescendo O tempo passa e nunca esquece a felicidade que encontrou Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça Foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você